Bom, o que que faltou eu explicar pra vocês? Aí hoje o que que nós teremos? Mano, eu tô fazendo um cronograma de live, eu acho que depois que eu comecei a malhar, eu já tô me organizando. Hoje nós teremos Major Sharkzão. Eu botei o nome de Sharkzão porque eu acho que fica maneiro. Sharkzão. O que que vai ser o Sharkzão? Eu não sei regra da PM, eu não sei nada, nem quero saber, eu não quero Highland, Honey Eri, eu não quero PT, eu não quero, sei lá, todo mundo, ó o Taí, eu não quero ninguém que é inteligente me enchendo o saco. Falei até pro Tocano, falei, mano, olha só, se fosse pra ser metódico, eu entrava na polícia, eu já passei nessa prova três vezes, eu sei que eu passo, tá ligado? Cinquenta vezes, já refiz essa porra com, com, acho que com a Malena, já fiz com a Didi, já fiz com o Raed, tá ligado? Eu não vou ficar estudando, que é a P Central, solicito um QRR próxima região da Groove, dois vividos numa bate preta aqui, aparentemente armado com uma HK, ok? Solicito um reforço aqui, porque é código 3 a parada, tá ligado? Não vou. Não vou. Meu irmão, é legislação antiga. Caralho, meu irmão, os caras estão fugindo daqui, irmão, me ajuda. Vai se fuder, porra. Sharkzão não sabe nada, é um animal, burro pra caralho. Tá ligado? E pano. E antes que falem alguma coisa, pô, Gabi, mas não sei o que, não sei o que lá, irmão, eu vou gerar porra de um conteúdo, a polícia agora tá ficando maneira pra caralho, não me enche a porra do saco, quem quiser brincar comigo, resenhar comigo, resenha comigo, quem não quiser, for militante, seja militante, tá ligado? O importante é o servidor tá maneiro e todo mundo se divertir. Poucas ideias, tá ligado? Agora, não nego, se eu subir uma favela sozinho e tomar um tiro, é um problema meu, é pra atirar, você que é bandido, se você ver eu fazendo e me atirar, eu não vou ficar puto, eu quero mais é me fuder, eu quero mais é fazer TikTok, trazer entretenimento, altas risadas, tá ligado? Eu não tô nem aí pra porra nenhuma, tá ligado? Porque eu vou meter um W, outra coisa, eu combinei com o Pio de entrar hoje, eu e o Pio, vamos resenhar comigo, vamos embora, a gente vai meter mais, tá ligado? Vou botar o BRKK pra sofrer, mano, entendeu, mano? Pra ele já começar, tipo assim, se o cara passar pelo nosso teste, ele tranca qualquer coisa. Mais um mês só negando o imposto e roubando o IP pagar o sub do balde Gabi Peixe. É nóis, Johnny, obrigado, calma, obrigado, Romarim. Então, a parada tem que ser divertida. Não vou, código o quê, não, não sei o quê, eu já vou chegar botando a farra do coronel, não tô nem aí, foda-se, tá ligado? Vou pegar o My Speed, vou patrulhar, o Patrick vai perguntar o que que tá acontecendo. Sua mãe, aquela vagabunda, vou mandar pra ele assim mesmo. Porra, e foda-se, mano, entendeu? Vai ser minha intenção de louco, puro entretenimento. Então, vocês aí, criadores de conteúdo, levem qualquer coisa que eu falo na resenha, tá ligado? Porque formação, ah, formação na DP. Vai tomar no seu cu, rapá. Vou ver o russo, vou falar, paga 10 pra mim, paga 10 pra mim, caralho, tá maluco? Bora, pode pagar 10 pra mim, caralho. Tá esperando o quê? Mano, eu preciso fazer isso. Na moral, já falei, mano, eu preciso ter uma patente maneira, tá ligado? Eu vou me considerar como uma patente pra chegar pro russo e falar, paga 10. Atividade, paga 10, porra. Tá de sacanagem? Mandar ele pra correr duas voltas no, 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 no... Como é que é o nome do bagulho lá? No Forte Zancudo. Entendeu? Fragou? Aí eu vou começar esse RP cedo. Eu vou ter que criar o personagem. Eu não vou nem começar 9, 10 horas, não. Eu quero soltar o teaser já, já. Tá ligado? Esperando o teaser chegar. Na verdade, eu tô esperando o meu rango. Eu pedi um espeto aqui porque eu tô sem comer nada. Tá ligado? Vai soltar o teaser e começar cedo. Chega no RP, não faz nada. Então, por isso, eu me planejei assim. Agora o que vai acontecer, eu não sei. Não sei se o servidor vai ser atacado pelo Javas. Tá ligado? Não sei o que vai acontecer, pô. Pode acontecer qualquer coisa. A minha luz pode acabar. Tá ligado? Qualquer coisa. Eu posso morrer. Pode acontecer qualquer coisa. A gente não sabe.